Vem que a hora chegou, vamos juntos brincar, como tá a energia agora? Vem que você vai curtir, aventuras, histórias com Deus, na hora da criança tá! Olá! Está começando mais um... Superfins HD! Pronto, Flávia, a sua missão foi feita e agora você pode sentar lá e vamos começar mais um programa abençoado na presença do Senhor. E eu tenho certeza que você estava esperando, não estava? Estava na frente da telinha esperando dar o horário do Hora da Criançada com o Superfins HD. Então, seja muito bem-vindo, nós vamos brincar bastante hoje, tá bom? Estamos na metade da semana e eu tenho certeza que a expectativa vai estar muito grande. Quem é que vai ganhar? A equipe verde ou a equipe amarela? Verde! Olha, eu não sei não, porque ainda tem o pessoal de casa também que sabe muito da Bíblia, tá bom? Mas vamos começar, não é, Tia Rai? Eu vou me apresentar. Então, eu sou a Tia Joy. E eu sou a Tia Rai. E agora vamos apresentar as equipes. Na realidade, deixa aqui e eles se apresentem. Então, vamos para a equipe verde! Débora! Felipe! E agora a equipe amarela! Laurinha! Flávio! É isso aí! E eu tenho certeza que você já está preparado. Já pegou todos os materiais que você tem e as brincadeiras em casa e vai brincar bastante com a gente, não é? Mas eu quero te falar algo muito importante. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? O Rede Brasil Kids! Lá você vai acompanhar toda a nossa programação infantil e você vai brincar bastante com a gente, tá bom? Lá vão ter quadros, lá vão ter receitas, lá vão ter tanta coisinha linda para você brincar, para se divertir com os seus amigos. Vai ter muita música lá também, então se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e compartilha com todo mundo da sua família, compartilha com todo mundo da sua escola e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, hein? Isso mesmo! E se você quiser fazer um vídeo para a gente, mandar para o nosso WhatsApp, 9252-3766. Faz com o telefone horizontal, deitadinho e manda para a gente brincando com sua família. Se você quiser tirar foto das brincadeiras, manda para a gente, tá certo? Então vamos para a primeira brincadeira. Mas antes da primeira brincadeira, eu queria perguntar o que tem a ver com a brincadeira. Sim! Eu queria saber, Tia Joy, o que Jesus é para a senhora? Ah, Jesus é tudo para mim. Ele é o meu melhor amigo e eu tenho certeza que ele também deseja ser seu melhor amigo. Se você ainda não conhece Jesus, ele está, olha, batendo aí na portinha do seu coração para fazer morada. Assim como ele mora no meu coração, no coração da Tia Rai e dessas crianças que estão conosco também. Eu tenho certeza que para você ele vai se tornar um super melhor amigo. Isso mesmo! E para mim, Jesus também é tudo. Jesus é meu ponto de equilíbrio, minha alegria. É chegar aos braços deles e ser feliz, não é, crianças? Isso aí! E já queremos saber se vocês sabem mesmo tudo sobre Jesus. Vamos saber agora? Vamos lá! Então vamos lá para o Sei de Tudo sobre Jesus. Vamos então para a primeira pergunta para saber se essas crianças realmente conhecem de Jesus. Vamos lá! Qual o nome da cidade onde Jesus nasceu? Lembrando que cada pergunta vale cinco pontos e eu vou dar a alternativa. Vamos lá! Eu acho que essas crianças já sabem, né? Já correram para responder. letra A, Nazaré, letra B, Belém, letra C, Jerusalém, A, B ou C. Basta colocar A, B ou C, tá bom? Essa está muito fácil e essas crianças conhecem de Jesus. É isso aí, Tia Rai. Responderam? Sim! Podemos? Regressivo então? 3, 2, 1! Pode virar? A equipe amarela respondeu letra B e a equipe verde respondeu letra B. E eles acertarem! Jesus nasceu em Belém da Judéia e você pode conferir em Mateus capítulo 2 e o versículo 1. Vamos para a próxima? Então, vamos lá! Com que idade Jesus começou o seu ministério? Letra A, com aproximadamente 30 anos, com... Ou letra B, com 18 anos, ou letra C, com 12 anos? Você de casa sabe essa resposta? Olha, tem duas idades aí que foram muito importantes para Jesus, hein, Tia Rai? Exatamente! Crianças estão finalizando aí. Já responderam? Sim! Então vamos para a resposta! 3, 2, 1! A equipe amarela respondeu letra C e a equipe verde respondeu letra C. E eles... Erraram! Olha, eu falei, não foi, Tia Rai? Isso! E tinha essa questão da diferença, tinham duas idades que foram importantes para Jesus. Afinal, Jesus, ele iniciou o seu ministério com cerca de 30 anos. E você pode conferir isso em Lucas capítulo 3 e o versículo 23. Mas, com 12 anos, ele esteve lá no templo. Isso mesmo! Ele esteve lá com aquelas pessoas que eram letradas, sabiam muito da palavra e Jesus chegou lá. Eu acho que foi isso que confundiu os meninos, não é? Isso, exatamente! Mas não tem problema! Vamos continuar, então, para a próxima pergunta! Vamos, então, para a próxima pergunta! Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Letra A. Curou o cego Bartimeu. Letra B. Andou sobre as águas. Letra C. Transformou a água em vinho. Eu amo esse milagre. Qual será a resposta? Deixa eu ver, já responderam? Sim! Então, vamos para a regressiva! 3, 2, 1! Pode virar para a tela. Para as câmeras, ou melhor dizendo. A equipe amarela respondeu, letra C. E a equipe verde respondeu, letra C. E eles acertaram! Acertaram! O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho, que está lá escrito em João 2, do 1 ao 11. E eu já queria saber das crianças e da tia Joi, o que a senhora faria se Jesus estivesse aqui entre nós, pessoalmente, né? Porque entre nós ele já está. Que pergunta! É tão difícil, né? Eu acho que tudo que eu queria era só abraçar. Não é? E aí? Agradecer a ele pelo sacrifício tão incrível que ele fez por nós. Eu fico até emocionada. Porque eu tenho Jesus como meu pai. Então, para mim, o mais importante hoje seria abraçá-lo e agradecer por todo o cuidado que ele tem comigo. Amém! E vocês, crianças? Débora? Eu abraçaria ele e agradecer por tudo o que ele fez por mim. Né? E eu amo muito Jesus. Ai, que larinha! Repressionei a equipe amarela. Eu agradeceria porque ele fez um sacrifício por nós naquela cruz e eu abraçaria ele. Eu acho que eu ficaria assim, sentado, só observando. Não é? Só ouvindo a voz dele, estar na presença dele. Assim como Maria esteve ali aos pés de Jesus, logo naquela preparação, né? Ai, é tão bom falar de Jesus! Eu amo falar de Jesus! Coisa boa! Vamos lá! Próxima pergunta, então? Vamos lá! Próxima pergunta! Jesus ensinou várias parábolas para ilustrar o reino de Deus. Dessas, qual fala sobre o perdão de Deus? Atenção! Letra A, parábola do joio e do trigo? Letra B, parábola das dez virgens? Ou letra C, parábola do filho pródigo? Tá bem, parábola do joio e do trigo? Tem certeza? Ele sou eu também? Os meninos aí ficam decidindo, compartilhando as informações. Já responderam? Equipe amarela respondeu? Equipe verde também? Sim. Então vamos para a regressiva! Três, dois, um! Pode virar para a tela. E a equipe amarela respondeu letra C e a equipe verde respondeu letra C. E eles acertaram! A parábola do filho pródigo nos ensina que Deus, o Pai, ama e perdoa. Ele vai ao encontro do filho que estava perdido, o traz de volta e se alegra pelo seu retorno. Vamos então para a próxima pergunta. Que sinais aconteceram enquanto Jesus estava na cruz? Letra A, pessoas foram curadas. Letra B, o sol escureceu, o véu do templo se rasgou, houve um terremoto e as rochas se partiram. Ou letra C, o centurião se converteu. Qual? E aí, você de casa? Eu sim. Conhece de Jesus, sabe responder essa pergunta? Olha, a gente está com um sentimento tão bom aqui, né? Ouvindo Jesus, a gente está aqui se divertindo bastante. Mas ouvir só a palavra Jesus já nos alegra muito. É verdade. Já preenche o nosso coração. Respondido? Então vamos para a resposta! Regressiva! Três, dois, um! A equipe amarela respondeu letra B e a equipe verde respondeu letra C. E a resposta correta é a letra B. Houve três... Ponto para a equipe amarela! Houve três horas de escuridão. Imagina! Do meio dia até as três da tarde, o véu do tempo se rasgou de alto abaixo e houve um terremoto partindo as rochas. E está escrito lá em Mateus 25, do 45 ao 5. Corrigindo, não é, Tia Rai? Mateus 27, do 45 ao 5. É isso mesmo! É isso aí! Então vamos para a próxima pergunta! Em qual deserto Jesus foi tentado pelo diabo? Letra A, deserto do Egito? Letra B, deserto de Gaza? Ou letra C, deserto da Judéia? Eu acho essa um pouquinho difícil, hein, Tia Rai? Você de casa sabe essa resposta? Qual será esse deserto, hein? As equipes aqui trabalhando em conjunto. Responderam? Não, eu coloquei... Então vamos para a regressiva! Três, dois, um! Pode virar! A equipe amarela respondeu letra C e a equipe verde respondeu letra C. E eles acertaram! Muito bem! Mostraram que são muito bons de Bíblia, não é? Conhecem muito sobre Jesus! É isso aí que é o mais importante! Vamos para a pontuação, Tia Rai? Vamos para a pontuação! Então a equipe verde está com 20 pontos! Muito bem! E a equipe amarela está com 25 pontos! Êêêê! É só? Olha! Que pontinha de diferença! Ainda pode acontecer muita coisa! Mas agora vamos para a próxima brincadeira, Tia Rai? Vamos então para a próxima brincadeira, Torre Instável! Antes de iniciarmos essa brincadeira, vamos pedir para os meninos aqui escolherem quem vai ser ímpar e quem vai ser pá! Ímpar! Pá! Coloca aqui e mostra aqui! Qual foram? Isso! Então quem é pá? Filipe! Então vai começar com? Filipe! E aí Tia Joy vai tirar uma cor ali, que ela está com a roda das cores e as crianças vão precisar tirar cada peça na sua cor, tá bom? Lembrando que aqui também pode dar aqui, ó! Perde essa rodada e aí vai ter que passar a vez, tá bom? Vamos lá? Vamos lá! Amarelo! Não pode deixar a torre cair, hein? Uma mãozinha só, tá bom? Isso! Ela pode balançar, só não pode deixar ela cair! Pronto! Mas tem que ter calma, Tô a mão tá tremendo muito, Filipe! Amarelo também! Ai, não! Ai, eu tô rindo! Balançou! Próxima cor! Vamos lá, próxima! Amarelo também? Amarelo também! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Próxima cor! Ai, meu Deus, que nervoso! E essa brincadeira vale 20 pontos! Cuidado, cuidado, muito cuidado, que ela tá pendendo! Eu vou pegar essa daqui, ó! Laurinha tá ali, dando dicas! Ui, ela tá balançando muito! Calma, deixa ela parar! Vou rodar aqui! Próxima cor! Meu Deus! Amarelo de novo! Ó, tem essa e essa aqui! Ai, não! Isso! Isso, perfeito! Muito bom! Vamos lá, próxima! Perdeu a rodada! Ó, agora é tudo! Verde! Pensa direitinho! Dessa terceira pra baixo, pode tirar, tá bom? Isso, com calma! Calma! Tu consegue, tu consegue! É só porque tu tá tremendo! Não! Isso! Da terceira pra baixo, isso! É só porque tu tá tremendo! Vai com calma! Respira! Vai conseguir! Eu vou conseguir! É só ter calma! Quase! Isso! Vamos lá! Calma! Preto! Ó, até o movimento de bater o cotovelo na mesa... Já faz... Calma, calma! 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 Perdeu a rodada! Perdeu a rodada! Acho que é melhor! Ai, que merda! Vermelho! Nossa! Ela tem que... Cuidado! Nossa! Ela tem que... Ela tem que... Ai, meu Deus! Ai, tá balançando muito! Preto! Nossa! Olha! Ai! Meu Deus! Calma! Com calma! Com calma! Com calma! Com calma! Ih! Consegui! Você consegue! Você consegue! Ah! Vamos lá! Amarelo! Amarelo! Vamos lá! Nossa, só tem lugar de... Meu Deus! A inspiração chega tão ofegante! Ai! Não caiu, não caiu! Nem mexeu! Vai cair! Ah, caiu! Não, aqui vai cair! Não! Não pode pegar aqui não, né? Não! Não! Só tem dois amarelos! E tem essa aqui? Tem ali do outro lado! Tem três aqui! Ai! Ai, ai! Posso ir pra outra? Não balançou! Não balançou! Não! Não! Tem que tirar daí mesmo! Tem dois desse lado! É porque tá difícil, né? Tirar eles! É difícil! Mas é por essa daí, né? Não! Não! Não, só assim não foi agora no meu... Não! Não! Enfim de cá! Bora! Escolhe logo! Isso! Já pegou nessa! Se balançar a peça, vai ter que retirar! Pronto! Pegou! Ele já balançou e retirou! E... Ai, meu Deus! Felipe, que responsabilidade, Felipe! Vamos lá! Perdeu a rodada! Ai, opa! Perdeu a rodada! Perdeu a rodada! Perdeu a rodada! Foi não! Perdeu a rodada! Perdeu a rodada! Perdeu a rodada! Boa! Por alguns milímetros! Perdeu a rodada! Perdeu a rodada! Perdeu a rodada! Vou virar pro outro lado! Não é preto? Preto! Pronto! Eita! Onde é que tem preto? Aqui! 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 E aqui? Calma, 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 calma! Pera! Deixa eu tirar isso daqui! Olha isso! Levanta esse braço, em nome de Jesus! Não bate aqui na mesa! Nossa! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, ai, ai! Quero! Ah! Ponto, eu tenho que viver! Ponto, eu tenho que viver! Olha, Sia, Raim, eu acho que de todas as torres instáveis, essa aqui foi o maior sufoco! Meu coração quase parava de bater, Felipe! Meu coração já tá muito acelerado aqui! Tá feliz, Felipe? Então, ponto pra equipe verde. Vamos pra pontuação. Vamos lá. Vamos para a pontuação final. Agora, essa brincadeira valia 20 pontos, certo? Então, a equipe verde está neste programa, tá? De hoje. 40 pontos! E a equipe amarela está com 25 pontos! Ainda tem os outros dias. Ainda faltam dois dias aí pela frente. Ainda tem a pontuação anterior, então... Vamos chamar as meninas pra cá? Venham pra cá. Pra gente se despedir do pessoal que está nos assistindo hoje. Então, olha pra aquela câmera ali e diz... Tchau! Olha as histórias com Deus na hora da criança. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti